Oi meus amores, hoje eu vou falar de unha Eu quero mostrar pra vocês e falar um pouquinho da minha experiência com as unhas de fibra Que eu coloquei há 5 meses atrás, tá? Como eu já falei em outros vídeos, mas tem pessoas que podem estar assistindo meu canal pela primeira vez Eu sou cabeleireira e faço, além de viver com a mão na água, em produto químico, dentro de luva, úmida Eu faço todas as atividades dentro da minha casa, então não sou madame, não sou dondoca Então esmalte sempre durou muito pouco nas minhas unhas e as unhas sempre acabavam quebrando com muita facilidade Aí eu coloquei as unhas de fibra e hoje em dia eu faço só manutenção O tamanho que estão as minhas unhas já é a minha unha mesmo, não tem mais alongamento nenhum A gente hoje na manutenção só fica colocando gel e a película, a fibra, pra poder manter ela forte Não quebrar com aquela facilidade e o esmalte durar bastante tempo Então as minhas unhas estão sem esmalte 5 meses depois O que eu tenho pra dizer é Eu amei de paixão essa história de unha de fibra Pra mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Por quê? Porque eu já tinha utilizado unha de acrigel e de porcelana E sempre quebrava Em 5 meses das minhas unhas de fibra Nunca nenhuma unha minha quebrou Nenhuma E olha que eu sou muito destomelhada Eu já fechei a maçaneta do meu carro Voltou na minha unha Eu fui na lua e voltei Falei bem, acabei com a minha unha Quebrou a minha unha, beleza Meu dedo tá uó Nada, eu só tava com uma dor do caramba Doeu demais Mas é que perfeitinha Então gente, as minhas unhas estão aqui Perfeitas Eu só faço manutenção A cada um mês Um mês e meio Eu tenho conseguido fazer até com um mês e meio Então ainda é economicamente pra mim Muito melhor do que acrigel e porcelana Que eu tinha que estar fazendo de 20 em 20 dias Então eu consigo espaçar até um mês e meio E aí a gente só repõe aqui o gelzinho E a fibra Um mês a gente repõe a fibra Um mês a gente bota só o gel E assim a gente vai fazer E assim estão as minhas unhas Aqui tá só Sem esmalte, sem base, sem nada Tá? Não reparem nos meus dedos Porque estão ressecados As minhas mãos estão muito ressecadas Quero que vocês foquem na unha E nunca quebrou Então eu super indico A minha manicure é a Cida Lopes Do Salão Primavera Aqui no Rio de Janeiro Fica localizado no Mery Eu indico ela pra todo mundo Porque ela é maravilhosa Ela que me orientou A utilizar a técnica de unhas de fibra E pra mim É a oitava maravilha do mundo Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Deixem as dúvidas aqui no comentário Eu respondo todas pra vocês Curtam, compartilhem Inscrevam-se no nosso canal Beijo e até o próximo